Oh 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 oh, oh 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 A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em tuas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado Assombra feita a gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar É um romance desapegado Oh 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 Não é sombra bem mais Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando se sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem si Já percebeu que quando se sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem si Maravilha e meu time que morra em seu Me dá um tempo pra avançar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Me dá um tempo pra avançar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas que fizeram E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Ah, 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 ah Era pra ter sido só uma ficadinha, mas aí eu me apaixonei, né? Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos, me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Mesmo em segredo, eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me traz a paz Uh, 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 uh Era pra ter sido só uma brincadeira Aí, comecei a sentir o ciúme de tu Barreei os quatro pneus E agora aqui, tô apaixonado Era pra ter sido só uma brincadeira Era pegar, mas não se apega, não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos panos Dói só de pensar, não quero imaginar Vi outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apega, mas eu me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apega, mas eu me apeguei Pra ter sido só uma brincadeira A pegar, mas não se apega, não Com os amassos no colchão Com os amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos panos Dói só de pensar, não tava nos panos Dói só de pensar, não quero imaginar Vi outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apega, mas eu me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jura eu tentei Não me apega, mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Era padecido, só uma brincadeira Aí, comecei a sentir-se um grito Arriei os quatro pneus E agora aqui, tô apaixonado Alessandra Freitas Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite eu tô aí em conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra sua mulher não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite eu estou aí em conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pra sua mulher não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Música 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 Música